Fala meus amigos inscritos no canal TV Chico Cobra d'Água, tudo bem? Hoje são 16 de fevereiro, 2024 o ano Vocês estão vendo aí a vala A vala aberta É aqui exatamente Aonde vai passar o ramal do Apodi Transposição do Rio São Francisco Aqui no sítio Siriema Município de Uiraúna, Paraíba Vocês estão vendo aí que eles fizeram um aterro compactado aqui Eu até mostrei no canal E agora eles estão fazendo essa vala Para dar formato ao canal O ramal do Apodi Meus amigos, nesse local aconteceu Uma explosão para quebrar as rochas E esse local fica exatamente Ao lado da chácara de Leolateral A gente está mostrando aqui para vocês como é que está Eles pararam de trabalhar nesse local E foram para um outro local Inclusive estão trabalhando ali Trabalho muito bonito Essa construção do ramal do Apodi Transposição do Rio São Francisco Hoje dia 16 de Fevereiro Estou aqui na região e estou filmando para vocês Meus amigos, quem assistiu os nossos vídeos desde o início Eu filmando nessa região Isso aqui era Só A famosa caatinga As plantas Eles fizeram aqui esse aterro compactado E agora deixaram aqui Já a vala aberta Para revestir com cimento E fazer o ramal do Apodi Quando estiver pronto A água vai passar exatamente aqui mesmo no meio A frente está a cidade de Uirauna E aqui é o sítio Siriema O trabalho está com tudo aqui Aproveitando que estou na região E agora vou Estar mostrando aqui para vocês Como é que está ficando o ramal do Apodi Eles soltaram algumas dinamites E abriram Essa vala Isso aqui quando terminar Vai ficar a coisa mais linda do mundo Deus quiser Quando estiver pronto Eu vou voltar aqui para mostrar Porque eu estou aproveitando Estou aqui Esses dias E não sei quando é que eu vou voltar Para vir filmar Mas está ficando bonito demais Vocês que são da região de Uirauna Vejam aí como está Aqui o sítio Siriema A frente está a cidade Lindo pôr do sol E a caçamba chegando ali Para Pegar material Para levar para outro local Tem uma retroescavadeira ali Retirando material daquela barreira E o pôr do sol está aí galera Aí A famosa pós-sego do léu lateral Que já foi tirado o material Lá a frente está a chacra dele E aqui Todo o canteiro de obra Transposição do Rio São Francisco No sertão da Paraíba O ramal do Apodi Eu lembro que eu vim aqui Marilhão lateral No início Quando eles começaram a medir Começaram a limpar aqui Essa área Era só Nossa caatinga Com muito maneleiro Moita Jurema Um abraço especial A todos os Amigos Trabalhadores Da empresa Alia Que assistem nossos vídeos No nosso canal O TV Chico Cobra D'Água Em especial Os operadores Das máquinas pesadas É um trabalho muito bonito Que requer Muito cuidado Você vê que a retro Está acima E a caçamba Está embaixo É interessante demais Esse trabalho Nessa região Vai ter explosão Hoje pela manhã Dia 16 Eles furaram as pedras Para detonar logo mais E é isso Atualizando vocês Aqui Na região de Uiraúna Paraíba Transposição do Rio São Francisco Ramal do Apodi A altura Que ficou esse Ater compactado Aqui Dá mais de Dá uns 10 metros De altura Não tinha nada disso Aqui Nesse local É o trabalho Da topografia Que faz Com que isso aconteça Medindo centímetro Por centímetro Para dar tudo certo Muito interessante O trabalho Da topografia É quem Dá exatamente O total Que tem que cavar O total Que tem que entupir Existe isso Nesse trabalho Do Ramal do Apodi A retroescavadeira Já buzinou É sinal Que a caçamba Já está cheia Já pode se retirar A casaca de couro A casaca de couro Pegando material Né Para fazer o seu ninho Olha aí A casaquinha de couro Pegou um galho Para fazer o ninho Ali Meus amigos Final de tarde 16 de fevereiro 2024 Ano Atualizando vocês E mostrando aqui Nesse local Ao lado da chagra Leolateral Como é que está O trabalho Da construção Do Ramal do Apodi Agradecendo pela audiência De vocês Se inscrevam aí No canal Pode deixar seu like Assina o sininho Pode deixar um comentário Também Que com certeza A gente vai ficar Feliz demais Muito obrigado Pelo carinho de todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tchau gente O melhor do Nordeste Você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'água O canal do Nordeste Cada vídeo Uma emoção diferente TV Chico Cobra d'água O Nordeste se encontra aqui